e aí então pessoal vamos para nossa primeiríssima pergunta vamos para a segunda pergunta o que você acha do canal ttp cara particularmente acho que era muito top muito bom sempre tentou massa valeu nós ele vai ter inscrição eu acho né vamos ver aí a brincadeira do canal é muito top galera passei lá você não vai aprender pergunta de número 3 o que você faz quando está sozinho em casa e eu dou um cara eu dou uma não faço nada vou dormir que é a melhor hora né eu não tenho nada para fazer fazer dormir vou inventar aqui na rua dormir é outro dia número 4 e aí e você é virgem e não mano meu signo é de gêmeos nosso vídeo sou gêmeos o máximo gostou daquela quando ele é outro de número 5 tu é gay o cara do cara de gay e eu tô cara de gêmeos não é não sou gay sinto muito demais não sou ver cara e vamos para pergunta de número 6 cara quem é seu melhor amigo e quer me botar na treta porra tem bota na treta aí eu falo que o nome do meu melhor amigo a chega 10 é mentira o meu amigo e a minha querida me levar calma calma no momento eu não tô melhor do amigo todo mundo só meus amigos para mim que você gosta de melhor amigo negócio de não para mim todo mundo são amigos né para mim não tem esse negócio de a um é mais do que o outro não para mim todo todos nós somos mesmo de amizade então não tem esse negócio de melhor a pergunta de número 7 quando tu vai fazer um vídeo com tua namorada quando tiver namorada eu gravar um vídeo a pergunta de número 8 já abrigou na escola apanhou ou bateu rapaz doido uma pancada doida não apanhei daí apanhei então foi uma vez só também que eu briguei mas foi quase morri aí depois depois disso não briguei mais depois que eu apanhei como entrar mas já foi né são só essas perguntas aqui tem mais mais obrigado mas é que são perguntas muito pesada velho aí eu peguei deixei quieto tá me mandando meu coração sim de te amo quero mandar só para o canal e ver e ver vai dar a descrição também quero mandar só para o canal do tp também eu passei de não pegar o vídeo comigo hoje que aí você todo mundo conhece cara que gravou os vídeos para mim tá com fazendo com o doce aí aí vem com o canal também eu falei é o iverson tp não sei lá outra descrição é o que eu esqueça muita coisa na metralha a gente vai tocar no canal ele vai ter na descrição é muito muito top galera muito top e temos uma pergunta aqui galera eu não tinha visto qual é sua youtuber preferida meu tudo bem preferida é luísa gomes e meu melhor meu melhor youtube é o índice não é então pessoal esse foi o vídeo respondendo perguntas pronto próximo vídeo agora vai ser lançando desafio então pronto comenta aí desafios como escolher uns 5 desafio mas cada desafio top top de linha e vou lançar aqui no canal beleza é nós e a nossa metinha galera mil inscritos até o final de outubro galerão vou passar máquina zero no cabelo e vamos aí tamo junto tá passando com a atenção aqui se eu não tá você não corta o vídeo agora ele vai me atrapalhar